Eu me lembro do Sérgio Moro como ministro da Justiça, eu estava na saúde. Eu lembro da frustração dele quando o primeiro ato desse governo foi tirar o COAF, tira do pessoal que cuida de informação relacionada à segurança, põe para outro local. Eu me lembro da frustração dele quando falou em gerência na Polícia Federal que tinha que investigar a rachadinha, que estava investigando a associação da milícia, muito próximo daquele núcleo de poder. E o que a gente vê como pano de fundo da corrupção? Lá atrás, mensalão, pagava mesada. Depois, não, eu vou entregar o orçamento completo, toma lá, dá cá, franco. Nós vimos onde que foi parar. E agora precisou a imprensa livre, que é um farol de combate à corrupção, mostrar, além de tudo, um orçamento secreto, aonde a negociação se dá a bel prazer da precificação. Com certeza não vão ser com esse tipo de políticas que a gente vai enfrentar a corrupção, que é um câncer nesse país. Eu me lembro do Sérgio Moro como ministro da Justiça, eu estava na saúde. Eu lembro da frustração dele quando o primeiro ato desse governo foi tirar o COAF, tira do pessoal que cuida de informação relacionada à segurança, põe para outro local. Eu me lembro da frustração dele quando falou em gerência na Polícia Federal, que tinha que investigar a rachadinha, que estava investigando a associação da milícia, muito próximo daquele núcleo de poder. E o que a gente vê como pano de fundo da corrupção? Lá atrás, mensalão, pagava mesada. Depois, não, eu vou entregar o orçamento completo, toma lá, dá cá, franco. Nós vimos onde que foi parar. E agora precisou a imprensa livre, que é um farol de combate à corrupção, mostrar, além de tudo, um orçamento secreto, aonde a negociação se dá a bel prazer da precificação. Com certeza, não vão ser com esse tipo de políticas que a gente vai enfrentar a corrupção, que é um câncer nesse país. Obrigado. Obrigado.